Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, eu já voltei de viagem e como vocês viram aí no título, eu vim gravar o vídeo de comprinhas pra vocês da viagem que eu sei que é um dos preferidos, afinal todo mundo adora ver o que a outra pessoa comprou, não é mesmo? E eu não sou diferente, então eu decidi mostrar pra vocês o que eu comprei na minha viagem, pra quem não sabe eu viajei agora em julho pra Nova Zelândia e Austrália, aliás tem alguns vlogs da viagem, é só vocês conferirem no canal e eu vou postar mais alguns outros vlogs, mas como eu sei que vocês são super ansiosos e vocês estavam super me pedindo pra eu gravar o vídeo de comprinhas, eu acabei gravando o vídeo de comprinhas logo que eu cheguei de viagem, eu cheguei antes de ontem, então eu já vim correndo mostrar pra vocês tudo o que eu comprei, mas assim, essa viagem não foi uma viagem de compras, não é como se a gente fosse pros Estados Unidos, que é tudo mais barato, não, mas é claro que a gente sempre acaba comprando alguma coisa, né, porque... Enfim, na Nova Zelândia eu não comprei tanta coisa assim, porque lá não tinha assim muita loja, na Austrália, que na verdade eu só fui pra Sydney na Austrália, tinha mais opções de lojas, lojas conhecidas como Forever 21, H&M, mas mesmo assim eu acabei comprando algumas coisas na Nova Zelândia, o dólar neozelandês é 2 e pouco, eu vou deixar aqui embaixo quando eu tava viajando, e o australiano é 2,50, então acaba sendo mais barato que nos Estados Unidos, sabe? Então, vamos lá mostrar o que eu comprei. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês foi esse tipo de vestido que eu comprei, na verdade eu comprei na internet, eu mandei entregar no meu hotel de Sydney, que é de uma marca super conhecida no Instagram, ela é uma marca online australiana, que chama Sebel Skirt, eu não sei se eu tô falando direito, mas eu vou deixar o arroba aqui embaixo pra vocês conferirem, eles têm roupas maravilhosas, assim, e eles postam fotos maravilhosas, e eu já segui há um tempo, e eu decidi comprar este vestido, que ele é no estilo tipo camisolão, assim, sabe? Ele tá até com etiqueta, ele é dessa estampa de estrela que tá super em alta agora, né, voltou em alta, e aqui na frente, eu não sei se vai dar pra ver direito, a frente é mais curtinha aqui atrás, tá vendo? E ele veio também com esse tipo cintinho, sabe? Que você pode usar tanto no pescoço, como tá usando agora, assim, e amarrar, quanto no próprio vestido pra ele ficar mais curtinho. Bom, eu acabei compreendo esse vestido tamanho M, porque o S, que é o small, tinha acabado, mas eu vou ter que fazer uns ajustes nele pra poder ficar ok em mim. Eu paguei, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, eu paguei em torno de 50 a 55 dólares australianos, que dá mais ou menos uns cento e poucos reais, só vocês darem uma olhada aí. E eles entregam no Brasil também, então, se vocês gostarem, eu vou deixar o link aqui embaixo, porque tem muita roupa maravilhosa, e eu super me arrependi de ter comprado só esse vestido, eu devia ter comprado outras coisas também, e assim, como a loja é australiana, eu comprei, chegou em dois dias no meu hotel, então, super legal, vale a pena, eu amei, vou super usar. Outra coisa que eu comprei, que também tá se usando muito, 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 são esses lencinhos, assim, sabe? Eles também, é engraçado, porque na moda, tudo vai e volta, né? Uma tendência, que ficou tendência uns anos atrás, ela vai e volta. E é o caso também desse lencinho, que eu usei ele bastante pra amarrar no pescoço, dá pra você usar ele mais, assim, curtinho, que é só dar assim, dá pra usar no pescoço, dá pra usar em bolsa, em calça, e tá super em alta. Eu comprei numa loja que chama Bardot, alguma coisa assim lá, mas, assim, esses lenços você encontra super fácil no Brasil, e eu paguei 9 dólares australianos, eu comprei em Sydney. Bom, eu tinha comentado no Snapchat que meu pai, meu irmão, minha mãe, eles tinham esse casaco da Uniqlo, pra quem não sabe, a Uniqlo é uma marca coreana que está fazendo o maior sucesso, eles vendem várias coisas básicas, inclusive segunda peça que esquenta, que aquece, e é maravilhosa a loja, assim, pra peças básicas, e eles fabricam esse casaco, que ele é super quentinho, e ele é muito fino, assim, tipo, ele vem com um saquinho, aí dá pra você tirar o ar dele e colocar ele dentro do saquinho, ele fica super pequeno, ele não ocupa quase nada de espaço, então ele é ótimo pra levar em viagem, ele é quentinho, ele vai bem com tudo, e aí eu acabei comprando o meu, porque tinha uma loja da Uniqlo em Sydney, mas tem loja da Uniqlo em Nova York, aqui, se eu não me engano, Miami, então tem vários lugares, e se tem uma peça que você precisa investir, é nesse casaco, porque ele vai com tudo, e além disso, tipo, ele esquenta, e ele não esquenta pouco, você acha que ele esquenta pouco, mas ele esquenta muito, muito, muito mesmo, eu usei bastante lá, e eu paguei 109 dólares australianos, que dá mais ou menos uns 200 e poucos reais, e valeu muito a pena, porque é uma coisa que eu vou usar muito, tanto em São Paulo, quanto pra levar em viagens, é ótimo, então quem puder, invista nesse casaco, que vale muito a pena, o meu tamanho é o small. Na Age & M, lá de Sydney, também, eu comprei dois tricôzinhos, o primeiro é esse rosinha, assim, que é o Rosé Quartz, que chama, que é a cor do ano, que tá todo mundo usando, então podem investir nessa cor, porque ela é super bonita e vai bem com tudo, e ele é daqueles tricôs oversized, sabe, então ele é bem larguinho, grandinho, do jeito que eu gosto, eu adoro usar com calça jeans, calça legging, ele vai bem com tudo, eu amei ele, e eu paguei 29 dólares australianos, em torno disso. Também na Age & M, eu comprei esse outro tricôzinho, que é parecido, só que ele é preto, ele é um pouquinho diferente só, e eu também paguei em torno de 24, 29 dólares australianos. Ah, e uma dica, pra quem estiver indo pros Estados Unidos, pra esses países, Austrália, Nova Zelândia, vale a pena perguntar nas lojas se você não tem desconto de estudante. No meu caso, como eu sou estudante universitária, é só você mostrar sua carteirinha, e eu ganhei 15% de desconto na Age & M, e 30% na Cotton On, então, tipo assim, vale mega a pena. Também na Age & M, eu comprei esse sapato que eu estou apaixonada, eu já tava desejando ele há um tempinho, que ele é tipo um modelo masculino, né, que tá super em alta agora também, e ele é fofo, vai bem com tudo, calça skin, eu usei bastante ele na viagem, e ele também foi um achado, porque eu paguei 29 dólares australianos, 30 dólares, 35, em torno disso também, muito lindo. Shorts de couro, ele é cintura alta, assim, e ele dá, você amarra assim na cintura, ele veio com esse cintinho, eu comprei numa loja de lá, que é uma dot, e o preço tá aqui, então eu vou falar pra vocês. Eu paguei 59,95, 60 dólares australiana, e ele fica super bonitinho no corpo, dá pra usar tanto no dia a dia, quanto à noite pra poder sair, pra balada, pra festa, só colocar um salto, ele fica lindo e vai bem com tudo, eu amei, e eu amo peças de couro, e é couro fake, tá? Aí, na Nova Zelândia, eu comprei numa loja que chama Glassons, é uma loja bem comum lá, é tipo uma Forever 21, se eu não me engano, é neozelandesa ou australiana, e aí eu comprei essa calça jeans, que ela é boyfriend, e eu adoro calças boyfriend, ela é rasgadinha, eu usei bastante na viagem, dá pra usar com a barra dobrada, dá pra usar de várias maneiras também, dá pra usar com salto e tal, e eu também acho que eu paguei em torno de 60 dólares neozelandeses, e ela fica bem com tudo também. E eu comprei uma outra blusa dessa loja também, que eu até postei no Instagram a foto com ela, vou deixar aqui do lado, porém ela já estava lavando, eu tentei pegar algumas roupas que não estavam lavando, mas tinha algumas que estão lavando, aí não vai dar pra mostrar, mas eu estou mostrando a maioria das coisas que eu comprei, eu vou deixar aqui do lado a foto, e eu também comprei nessa loja Glassons, e ela é de ombro meio de fora, sabe, que também está super em alta, e eu paguei em torno de 39 dólares neozelandeses. Bom, não sei o que me deu nessa viagem, que eu comprei três pares de sapato, um eu já mostrei pra vocês, e o outro foi essa espadrilha, espadrilha, é, espadrilha que eu comprei numa loja que chama Country Roads, que eu já tinha conhecido essa loja quando eu fui pra África do Sul, é uma loja bem bacana, assim, grande, tem umas roupas super bonitas, o preço é mediano, sabe, não é barato, porque a gente está acostumado com esse negócio dos Estados Unidos, sabe, de Forever 21, que é tudo baratinho, não é tão assim. Eu comprei essa espadrilha, e eu paguei 70 dólares neozelandeses, é 70? Não lembro se foi 70 ou 40, e ela é super confortável, e eu adoro usar espadrilha, pra ir pra faculdade, sabe, pra ir pra lugares de praia, vai com tudo também, adorei. O que eu comprei, que é tipo assim, eu tô viciada, apaixonada, usei muito ele na viagem, mostrei ele pra vocês no Snapchat, é esse tênis aqui, ele é prata, que é uma cor que também tá super em alta, aliás, todas as peças metálicas estão em alta, né, eu vi muita gente usando por lá, e eu fiquei apaixonada por ele, deixa eu mostrar os detalhes assim dele. Ele lembra um pouco um tênis da Adidas, e eu comprei numa loja australiana, que eu amei, 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 até comentei no Instagram, que é uma loja que chama Seed, eu também vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, pra vocês darem uma olhada, ele não foi barato, ele foi meio caro, eu paguei 150 dólares neozelandeses, mas é porque eu fiquei apaixonada, então eu acabei levando, mas convertendo pra reais, dá mais ou menos uns 350, que é mais ou menos o preço de um tênis aqui. Então, é isso, bom, como eu falei pra vocês, eu mostrei a maioria das minhas comprinhas, tinha algumas que estavam lavando, mas bem poucas, e outras que ficaram na mala da minha mãe, infelizmente a mala da minha mãe foi extraviada, e algumas coisas não vieram, e a mala dela não chegou, a mala dela ficou em Sydney, e vai chegar ainda, então, eu não mostrei, mas como eu sou muito ansiosa, eu mostrei 90% das coisas que eu comprei. Bom, agora eu quero mostrar pra vocês, o que que eu acabei comprando de maquiagem, eu falei, você não precisa de maquiagem, Ana Carolina, você já tem muita maquiagem, você já sempre compra maquiagem, não vou comprar, mas é óbvio que eu não resisti, e acabei comprando pouquíssimas coisas, que eu vou mostrar pra vocês. Bom, na free shop do aeroporto de Auckland, quando eu tava aguardando pra ir pra Austrália, eu acabei comprando um corretivo da MAC, que é esse Pro Longwear Concealer, e eu adoro os corretivos da MAC, o da MAC e o da NARS, são os meus favoritos, eu acabei levando esse da MAC, porque eu achei que ele tava com um custo-benefício maior, eu acho que eu paguei 30 dólares, né, os irlandeses, se eu não me engano, 30, 35 por aí, e ele é ótimo, ele tem uma cobertura muito boa, inclusive, eu passei ele, então, ele é bom pra usar à noite, também, no dia a dia, e ele dura bastante, e a minha cor, pra quem quiser saber, é a NC30. Ainda se forrar, óbvio, de Sydney, eu não resisti, e aí acabei comprando um kitzinho da Benefit, que veio o Hula, pra quem não sabe, o Hula é esse blush, bronzer, barra, contorno, ele é muito famoso, muito famoso, todo mundo falava dele, e eu não tinha, e eu falei, ah, eu preciso testar, e aí eu acabei comprando ele, então, ele é uma cor ótima, porque ele é opaco, sabe, não tem brilho, então, é ótimo pra fazer o contorno, e ele é muito famoso, inclusive, agora, eles lançaram a linha, é, de bronzer líquido da Hula, eu não comprei, mas fiquei curiosa pra testar, e aí eu acabei comprando o Hula, e ele veio num kitzinho, que veio uma miniatura do The Porefessional, que é um primer, muito bom da Benefit, que eu adoro, daí veio uma miniatura do Porefessional, e do iluminador deles, que é o WhatsApp, que também é bom, eu adoro essas miniaturinhas, pra poder deixar em bolsa, nesse estéreo, que eu levo pra faculdade e tal, porque é mais prático, né, não ocupa tanto espaço, eu paguei nesse kitzinho, uns 45 dólares, australianos, não me engano, e agora, uma coisa que eu tô apaixonada, que é esse lápis, meio nude, que eu tô usando, e um mate, assim, que eu vi essa marca, eu não conhecia essa marca, que chama Stix, nude Stix, ele vem dentro dessa caixinha, assim, e aí eu vi lá no display, eu nunca tinha visto essa marca, eu vi no display, vários lápis nude, e eu amo, tipo, a tons nude, porque eu acho que deixa a minha boca um pouco maior, porque meus lápis são pequenos, e aí vem o lápis, que ele é tipo um jumbo, assim, e eu vi que você pode usar ele como blush também, mas não sei se dá pra usar como blush, porque ele é meio, tipo, ele não é tão grosso, sabe, então ele é assim, daí veio o lápis, e o apontador, o apontador por lápis, ótimo, todos dentro dessa caixinha, super fofa, pra deixar na bolsa, e ela vem com espelhinho também, então isso é ótimo, eu adorei, se eu não me engano, o nome da marca é Nude Stix, eu vou deixar tudo embaixo pra vocês, mas eu amei, e tinha vários outros lápis super legais dessa marca, super indico, e agora, as comprinhas da minha loja favorita, favorita de todas, que é a Typal, que é como se fosse uma papelaria, assim, eu digo como se fosse, porque ela vende outras coisas também, super legais, e eu já contei pra vocês dessa loja, eu já contei no Insta, no Snapchat, e no vídeo de comprinhas da África do Sul, que eu descobri essa loja na África do Sul, ela é do mesmo dono da Cotton On, e uma leitura me falou que ela vai vir pro Brasil, ou seja, ferrou, vou pirar, vou gastar toda a minha dinheiro lá, porque eu amo coisas de papelaria, bom, eu comprei uma letra C de Karol, que é o meu apelido, que é uma daquelas que brilha, ó, ela é a pilha, então é ótimo pra usar na decoração, olha só que máximo, e eu paguei, se eu não me engano, 12 dólares, né, os holandeses, 15, por aí, sabe, foi super bom o preço, e eu adorei, super bonito, daí óbvio que eu não resisto meus amados caderninhos, aí eu comprei esse daqui, muito legal, que tá escrito Get Out Town, que é tipo, saia da cidade, é, e aí, ele é um caderninho de viagem, que é muito legal, então aqui, abrindo ele, tem essa parte, que é pra você colocar, tipo, tickets de viagem, mapa, sabe aquelas coisas que a gente gosta de guardar, pra depois montar a nossa caixinha de lembrança de viagem, então você coloca aqui, super legal, e aí, aqui, tem things to pack, tipo, coisas pra, que você precisa levar na mala, então tem, chapéu, lente, livros, daí você vai anotando aqui, daí tem o seu itinerário, que é o dia que, o número do voo, o destino, de onde você vai partir, para onde, que é muito legal, você vai anotando, e a parte mais legal é essa daqui, Daily Adventures and Discovers, que é pra você anotar, tipo, meio como se fosse um diário de viagem mesmo, o que você fez no dia, como que tava o dia, a data, quais são os planos pro dia, e pra anotar aqui, amei demais, eu paguei, tá, o preço aqui atrás, eu paguei 24 dólares australiano, e também de caderninho, outro caderninho que eu comprei, na verdade eu comprei dois, eu comprei esse daqui e um outro igual a esse, só que com outra capa, que acabou ficando na mala da minha mãe, que não voltou, e ele é um caderno pequeno, só que tipo, ele tem bastante folha, sabe, várias divisórias, então é muito bom pra levar pra faculdade, porque ele não é grandão, e como na faculdade a gente não anota tanta coisa, que nem no colégio, e não leva, nem sempre eu vou de mochila, acabo levando bolsa, e daí é ótimo, porque ele cabe na bolsa, eu adorei ele, e era uma promoção, 2 por 12 dólares, neozelandeses, alguma coisa assim, então foi bem baratinho, e lá também, quer dizer, na verdade não foi eu que comprei, meu irmão, pra quem não sabe, eu viajei pra lá, porque meu irmão estava fazendo intercâmbio, e aí, ele sabe que eu adoro essas coisas, e eu faço coleção de caneca e tal, e ele comprou, esse copo aqui, que ele falou que é muito estilo Tumblr, e é mesmo, e ele falou que eu ia adorar, daí ele me deu, eu não sei quanto foi, mas, não deve ter sido muito caro, e eu amei, porque eu faço coleção de copos, hum, eu comprei um outro copo de café também, mas como eu falei, está na mala da minha mãe, a coisa mais legal que eu comprei na Taipo, foi esse, hum, essa luz de selfie, ó, que você, que você liga aqui, ela é a pilha, mas dá pra você recarregar ela, sabe, você pode recarregar depois no computador, então você liga, tem assim, assim, então tem dois tipos de luz, e o legal dela, é que ela não é só uma luz de selfie, tipo, você, grampeia, você coloca meio que no celular, e ela também, vem com uma lente, grande angular, sabe, que pega todo o ambiente, que fica meio, como fichar, então é muito legal, dá pra você usar, tanto na câmera da frente, quanto na câmera de trás, e o bom dela, é que, se eu não me engano, dá pra você usar, por exemplo, no iPhone 6, no 6 Plus, no 5, sabe, então dá pra usar em todos. Ah, e a última coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês, que eu comprei na Nova Zelândia, foi esse óculos de sol, que ele tá um pouquinho torto, eu tenho que arrumar ele, e eu adorei, assim, a lente espelhada dele, e o legal dele, é que dá pra você, tipo, fazer assim, muito legal, adorei, achei super diferente, e eu paguei mais ou menos 20 dólares, né, os irlandeses. Bom, essas foram as comprinhas que eu fiz na Austrália, e na Nova Zelândia, eu espero que vocês tenham gostado, e se você não tá inscrito, se inscreva no canal, pra ficar atento às novidades, que eu vou postar dois vídeos por semana, nesse semestre, e me sigam nas redes sociais, que eu tô sempre presente por lá, tanto no Snapchat, quanto no Instagram, e deixa aqui nos comentários, se você tiver alguma sugestão de vídeo, sabe, eu adoro respondê-las, então, é isso, um beijo, e até mais.